Nesta parte final do programa de hoje, vou apresentar uma pequena parte da conversa que eu tive com o senhor Iscínio Brandão, que teve no programa de Enta Nossa, e aquele senhor de 92 anos, natural da Ilha Terceira. Ele tinha um poema que queria dedicar sobre as comunidades, sobre o Camões, e então nós dissemos obviamente que sim, só vamos apresentar aquela pequena parte da programação, a minha conversa com o senhor Brandão e o poema que ele dedicou a todos nós. O meu co-apresentador, o senhor Brandão, também tem algumas letras para dedicar ao dia de Portugal, o dia da raça, não é o que tu disseste, o dia da raça. Só à vontade, porque é que é o autor dessas palavras que vai ler. Muito obrigado. Porque o dia de Portugal, Camões, dia da raça, está a prossegar-se, é justo que digamos algumas poesias ao nosso país. Pois um dia a percorrer aquele lindo Portugal, pois eu queria ver e sentir os seus encantos sem igual. Fui e vi campos no minho, sempre mimosos e frescos, e vi agentes minhotas com seus trajes pitorescos. Em trás dos montes alpestes, com seus vals sombrios, ouvi roxenóis à noite cantarem junto aos rios. E nas acidentadas beiras, eu vi brilhar a branca neve, perto das penhas douradas, onde o ar é já mais leve. Extremadura, onde está Lisboa, a cidade das sete colinas, que o país domina. No Alentejo, vi o trigo onde ando como o mar, e muitas casinhas brancas como noivas a noivar. No Algarve, terras das amendoeiras em flor, onde tudo cheira bem, onde tudo é amor. Mas não para aqui o encanto que deslumbre o meu olhar. Vamos, meu coração, vamos para as terras de Alimar, onde os açores emergem como pérolas mimosas, e onde a ilha da madeira tem o perfume das rosas, e por sua formesura é a princesa dos mares. E de tudo, quando eu vi, eu trouxe esta impressão final, que não a terra é tão linda como nosso Portugal. E agora, sabe, Camões foi o maior poeta português até aos nossos dias. Eis um poema de Camões. Português, as armas, os valores assinadados, que por as acidentadas das praias lusitanas, por mares nunca antes navegados, passaram ainda além da tapa urbana, em mares e em guerras, esforçados mais do que podia a força humana. Se é-se tudo o que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta. Portugal! Muito bem! Se é vindo, lá contratam-se. Muito obrigada, fantástico! O jovem Ircínio Brandão, é sempre um prazer estar na sua presença, e tenho muita sorte que ele vai, mais uma vez, às São Joaninas, na Ilha Terceira. É fantástico, este homem nunca vara. Tem muita energia, realmente, como se notou durante a conversa que eu tive e apresentei aqui no programa, gente da nossa. Agora, estamos mesmo no fim, só quero dizer às pessoas que vão estar amanhã no barco, no nosso cruzeiro, o barco vai sair ao meio-dia. Só vamos começar a embarcar às 11 horas, ok? Vamos começar a embarcar das 11 até ao meio-dia. Ao meio-dia vamos partir e vamos regressar às 5 horas da tarde, aqui para o Pier 35, na Cherry Street, com o Enterprise 2000. Como disse, é um evento que temos o tema do chapéu, só trago um chapéu. Eu tenho sempre um chapéu que levo todos os anos, é aquele do meu comandante de barco, mas vou levar outro, talvez. E a Manuela vai dar a estar também com os chapéus. Se não levou o chapéu, não se preocupe, vamos ter chapéus para todas as pessoas lá no barco. Vai ser interessante ver os diferentes estilos que vão aparecer amanhã no nosso cruzeiro. Para quem vai para o barco, há um novo estacionamento, mesmo ao lado da rua onde está o barco, só é fácil para irem para lá e só 8 dólares por o dia inteiro. Só tem lugar para estacionar o seu carro, vem até conosco, então, a bordo do Enterprise 2000. Só aquelas pessoas compraram os bilhetes, porque já não temos lugar a mais ninguém. Hoje, se estiver aqui na Dundas a celebrar com a Dundas West Village BIA, entre em contato connosco. Vamos estar aqui perto do nosso prédio, 1284 A da Dundas, Dundas e Dova Court. Então, vamos andar a passear aqui na Dundas com muitos milhares de outras pessoas vão estar a fazer também. Se vai participar nos eventos que já estão a decorrer, que tem a ver com a Semana de Portugal ou o Mês de Portugal, as atividades organizadas pela Aliança dos Clubes, também celebro com todos, então, o nosso dia 10 de junho, o Dia das Comunidades e o Dia de Portugal. Um feliz Dia de Portugal a todos e, já agora, mais uma vez quero mencionar que o barco vai sair ao meio-dia e que nós vamos começar o embarque às 11 horas amanhã para aqueles amigos que vão connosco estar a bordo celebrando o Dia de Portugal no Lago Ontário. Um beijinho para todos. Bye-bye. Até para a semana. Foi um prazer estar na sua companhia. Para a pátria ganhar. Para a frente da nossa seleção. Portugal! Tu és a nossa direção. Portugal! Para os dias da nação. Portugal! Serás sempre campeão.